E apenas um gênio da informática poderá salvar o mundo do juízo final. Catty é uma viúva que é atormentada pelo fantasma do seu falecido marido. E cada vez mais os sinais tornam-se mais fortes. Com Andy MacDowell, Gritos do Além. Uma busca por uma jovem desaparecida torna-se uma corrida contra o tempo para tentar evitar o próximo assassinato. O medo não tem pressa. Cine 48, de segunda às sextas, oito e meia da noite, na Ubra. O medo não tem pressa.